Meu Deus, olha isso aqui! Gente, eu comecei a finalizar o cabelo agora, olha a definição! Nossa, velho! Mano, meu cabelo tá muito definido, olha isso! Caraca, velho! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Júnior e tenho 21 anos já começando o Magic no canal! Gente, no vídeo de hoje eu vim testar esse creme de pentear aqui Que, sério, vocês pediram muito pra eu testar ele E eu confesso pra vocês que vocês me deixaram muito curioso Porque, mano, se eu não me engano, esse aqui é o creme que mais foi pedido em todo esse tempo que eu tenho canal aqui no YouTube E, mano, vocês pediram muito pra eu testar e aqui estou eu pra testar ele, tá bom? Esse aqui é o creme para pentear, definição máxima, liberado da Salon Line Vou ver a proposta dele agora, tá bom? Porque eu gosto de ver depois que eu finalizo o cabelo pra ver se realmente bateu o que eu senti Com o que ele promete, tá bom? Pra eu não criar expectativa antes da hora, tá? Ó, o cheiro dele é um cheiro de Salon Line Quem usa Salon Line sabe, tá? Ele é muito consistente, ó, não cai, não cai Ó, isso aqui eu já sabia porque eu abri ele pra ver a consistência Ó, não cai, gente Eu tô com a tampa aqui, ó, pra vocês terem noção, ele não cai E, mano, eu tô criando muita expectativa Porque vocês pediram muito pra eu testar esse creme Então eu quero ver se realmente ele vai dar certo com o meu cabelo, né? Se não der certo, gente, ó, entreguei pra dele no meu cabelo Porque não tem como Vocês, todo mundo falando bem desse produto aqui É, então eu quero ver como que ele vai sair no meu cabelo, tá bom? Vou separar aqui, ó Vou pegar essa quantidade aqui De creme, ó Vou mostrar pro meu cabelo pra vocês Ó, meu cabelo é esse aqui Tá assim o cabelo Olha como que tá o meu cabelo Vou separar o cabelo rapidão e já volto aqui pra gente começar já a aplicação do produto no cabelo Ó, o cabelo aqui separado, tá? Peguei mechas normais que eu sempre pego mesmo pra finalizar E meu cabelo já ficou seco Ó, ele tá seco já Porque eu ficar acho uns 20 minutos com a falha na cabeça Então eu tô umedecendo aqui o cabelo, tá? E aqui agora passei no creme Só de primeiro mesmo Só pra dar uma desembaraçada no cabelo Ele é muito consistente Mas eu não sei se ele é tão concentrado, tá? É, vamos lá Deixa eu passar aqui pra eu ver o que eu vou sentir Usando esse produto no meu cabelo Meu Deus Olha isso aqui Gente Gente do céu Olha isso aqui Tô de cara Eu comecei a finalizar o cabelo agora Olha a definição Nossa, velho Calma aí Vou até separar e mexer mais fino, né? Só pra gente ver mesmo a definição Cara, eu tô bobo Olha essa definição Mano, meu cabelo tá muito definido Olha isso Caraca, velho Olha Mano, tô de cara Tá muito definido Né? De primeira assim Já me surpreendeu muito Eu acabei de começar fazendo a aplicação no produto Ele já Já tá agindo assim no meu cabelo Mas eu levo em consideração também Que essa parte aqui debaixo do meu cabelo É uma parte aberta Meu cacho aqui embaixo é aberto O cacho do meu cabelo aqui Essa parte da nuca aqui é aberta Então Geralmente acontece isso Só que aqui, cara Definiu muito Nenhum produto Creme de pentear, no caso Tinha feito isso não, tá? Vou fazer a finalização aqui Normando todo o cabelo E já já eu volto aqui Pra eu falar Sobre minhas primeiras impressões Usando esse creme, tá bom? Aguardem aí Gente, cabelo enfim finalizado E vou falar pra vocês Pode ser que vocês não acreditem Mas eu só usei essa tampinha aqui E uma tampinha de produto E não precisei Pegar mais Então pra mim Isso é um ponto muito positivo Porque Ele rendeu Mas uma coisa que eu tenho Que falar pra vocês aqui É que eu não achei ele tão concentrado A consistência dele é muito boa Mas a concentração dele Eu não senti tanta Eu senti um pouco de óleo Eu sinto uma oleosidade Uma hidratação Acho que não é nem oleosidade Uma hidratação Na hora de aplicar o produto no cabelo É muito fácil Desembarassar O volume do meu cabelo Está normal Entendeu? Freeze Controlado Muito controlado Pelo Né? Pelo que a gente pode ver Olha Sobre a definição Meu cabelo não está o mais definido não Aqui embaixo Realmente está muito definido Tá? É uma parte Que é a parte mais aberta Do meu cabelo Então Ele define muito fácil Mas o resto do meu cabelo Não definiu tanto Assim vamos ver depois de seco Porque meu cabelo Tem essa característica De molhado Ficar de um jeito E quando seca Ele muda completamente Então Não vou falar muito Sobre definição agora não Vou deixar meu cabelo aqui Absorver o produto Ó Tá bem Bem soltinho Tá? Mas eu estou sentindo Um pouco pesado Sabe? Um pouco pesado É Ele Eu senti Como eu falei pra vocês O toque É Mais hidratante Na hora de finalizar Então não tive Dificuldade nenhuma Pra finalizar Finalizei meu cabelo Bem rápido Tá? E é isso Cara ó Não está muito branco Se der falsa casca Aqui vai ser Mó sacanagem Porque meu cabelo Não está muito branco Vamos enfim Agora pro bendito creme Que é o Definição máxima Liberado Vegano Definição máxima Dos cachos Brilho intenso Desembaraço total E controle de frizz Para cabelo Sem formatação Opacos E com frizz Então vamos lá Ele promete Definição máxima É Enfim Tá bem Não Tá bem definido Tá definido Mas Isso é só depois que secar mesmo Gente Porque assim não vou ter como Mudar minha opinião É Brilho intenso Só depois que meu cabelo secar Desembaraço total Realmente Desembaraça Muito Fácil o cabelo Como eu falei já pra vocês E controle de frizz Como foi pra vocês Meu cabelo tá praticamente Zero frizz Gente Olha isso Eu não consigo nem ver frizz Se eu não bem sincero pra vocês Não tô conseguindo ver E meu cabelo Gente Eu dou 4B 4C Então assim O cabelo é extremamente crespo E cabelo crespo Geralmente é bem frizzado Deixa o cabelo secar Daqui a pouco eu vim aqui Pra gente ver Enfim o resultado final Aguardem aí Gente Voltei aqui Com o resultado final E ó O meu cabelo ficou assim Confesso pra vocês Que tá bem definido Acho que vocês aí Pelo vídeo Conseguem já perceber Pela essa parte aqui Ó Vocês tão vendo Que tá bem definido Ó Tá muito definido Até aqui Meu cabelo onde Escabe ré Ficou bem definido E antes que vocês perguntem Sim gente Eu cortei meu cabelo Mas foi só essa parte aqui Ó Do topo Tá Porque Meu cabelo aqui em cima É só escabe ré Então ele tava desproporcional Com o resto do meu cabelo Sabe Essa parte que tava muito maior E tava já cobrindo O resto do meu cabelo É uma parte que é muito porosa Muito tanificada Então eu preferi cortar Vamos lá Pras promessas do creme Tá Tô aqui com o creme E ele promete Definição máxima dos cachos E eu tenho que concordar Que ele realmente Defini muito o cabelo Tá Não é máxima Máxima Mas assim Meu cabelo Se é um cabelo muito crespo Um cabelo 4B 4C Ele ter uma definição Dessa daqui Cara Pra mim Tá de ótimo tamanho Uma coisa que eu não entendi Que aconteceu com esse creme Foi que aqui ó Essa parte aqui ó Que é a parte Da frente do meu cabelo Tá como se eu não tivesse passado nada Cês tão vendo Que tá assim ó Extremamente leve Como se eu não tivesse passado nada Eu não entendi o que aconteceu Não sei se eu passei pouco produto Mas enfim Essa parte aqui do meu cabelo Tá como se eu não tivesse passado nada E com a promessa dele De definição dos cachos Realmente tem Eu achei que Que realmente define muito o cabelo Tá bom Brilho intenso Sobre o brilho Realmente tem um brilho Realmente forem olhar Meu cabelo tá brilhoso Ó Essa parte aqui já dá pra ver o brilho Não achei o brilho O melhor brilho e tal Só que realmente Ele tá brilhoso sim Tá Ele entrega brilho Entendeu Eu acho que se essa parte aqui Tivesse dado certo A gente veria de uma forma melhor Né Máximo Como essa parte aqui E a gente entrega pra Deus Ó Mas realmente Tá com brilho Bem legal sim Não acho que seja um brilho intenso Mas acho que o brilho Assim É bem legal Lembrando que é um produto Que é liberado Então não tem nada Nenhum componente Que vai maquiar o seu cabelo Entendeu Então assim Pra um produto liberado Eu acho que o brilho Tá bem legal sim É Desembaraço total Realmente Ele tem um desembaraço Assim surreal Eu finalizei meu cabelo Estalar de dedo Tá ligado Muito rápido Ele desembaraça muito O cabelo Muito muito Ele tem uma pegada Muito hidratante Sabe Então eu gostei disso E pra finalizar O controle de frizz Cara Ó O que que vocês acham Eu não acho que tá com frizz Assim Descontrolado não Mas deixem nos comentários Em questão do frizz Pra mim aí Deixa a opinião de vocês Tá É Deixa eu falar Eu é Gostei muito do creme Tá Vou falar aqui logo de cara Pra vocês Eu realmente gostei Recomendo Só que assim Salon Lime Cara Tem uma pegada De transferir muito Sabe E isso eu sinto Quando eu uso É creme assim Sabe De um quilo De potão assim Eu sinto que transfere muito Eu posso usar pouco produto Eu posso usar muito Pouca água Vai ficar transferindo Então assim Pra que teu cabelo Mais aberto Do que o meu cara Vai pesar facilmente Sabe Eu sinto Tipo assim Eu não acho que ele pesou No meu cabelo Meu cabelo tá muito bom Tá muito macio Só que ele fica Com essa pegada De transferir Que eu não porto Entendeu Então isso pra mim É um ponto negativo Que ele fica transferindo muito As pessoas se questionaram Sobre o cheiro de óleo de cozinha Eu gente Não senti Esse cheiro Muita gente falou Só que assim Eu realmente não senti Esse cheiro de óleo de cozinha Então Creio eu Que vai mais de percepção Pra percepção Confesso que na hora Que a gente aplica O produto no cabelo O cheiro é bem mais agradável Só que assim Cheiro de óleo de cozinha Eu realmente não senti Eu tive volume No meu cabelo Tá bom Então é uma coisa Que eu gostei também Desse creme É muito raro Um produto Um creme Tirar o volume Do meu cabelo Mas ele mesmo Dendo definição Máximo Ele deu volume No meu cabelo Meu cabelo Tá muito macio Com esse creme Cara Tá muito macio Então são dois pontos A mais aí Que eu dou um joinha O que eu não gostei mesmo Foi a questão De transferência Porque Sei lá Parece que Ai mano Eu não sei explicar Acaba Sei lá Sabe Fica Parece que é excesso De produto Só que eu não passei Muito produto Entendeu Então assim Eu não gostei Por conta disso E por que também Que eu não gosto disso Quando o produto Fica assim Nisso de transferir Por eu treinar Também por cada academia É Acumula Sabe Uma oleosidade Eu não sei No meu cabelo Me costa demais Então assim Eu não gostei Por conta disso mesmo Tá Mas no geral Eu recomendo sim Um produto Muito bom Porém Por 30 reais Eu não sei se vale a pena Eu não pagaria de novo 30 reais Num produto desse aqui Não tô dizendo Que o creme é ruim Porém Por ter muito errado A gente consegue achar Produtos com uma tecnologia Um pouco melhor aí Entendeu Então assim Por 30 reais Eu não compraria ele E gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Curta, comenta Se inscreve aqui no canal Se você curta Esse tipo de conteúdo Testando o produto Já deixa o seu like É muito importante pra mim Deixa aqui nos comentários Também o feedback de vocês Não esqueça de me seguir No meu Instagram Que vai estar aparecendo aí agora Tá bom E se você tá assistindo O vídeo até aqui Comenta aqui Hashtag Definição Máxima Pra eu ficar de olho Aqui em todo mundo Que tá assistindo o vídeo Até o final É isso Até os próximos vídeos E fui Tchau Obrigado.